Quando eu não era ninguém, ela não me dava bola Virei gerente da boca, eu tô de pentão Tô de melhotão, tô de melhotão, tô de melhotão Arrastando o bico no chão Tô de melhotão, tô de melhotão, tô de melhotão Arrastando o bico no chão Tô de melhotão, tô de melhotão Eu digo a que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Tô de meiotão, tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico no chão Tô de meiotão, tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico no chão Tô de meiotão, tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico no chão Quando eu não era ninguém, ela não me dava bola Virei gerente da boca, eu tô de pentão Tô de meiotão, tô de meiotão Tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico no chão Eu digo a que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Eu digo a que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico no chão Tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico do chão Tô de meiotão, tô de meiotão Arrastando o bico do chão